Fala rapaziada, beleza? Vão ver que estão e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um videozinho de Skyward Estão gostando bastante de vídeos de Skyward aqui no canal E meu, hoje eu vou prometer pra vocês Eu vou prometer mais que Pokémon GO aqui, velho Hoje eu vou ganhar todas as partidas O Pokémon GO não sai no Brasil hoje Amanhã na verdade, né? No dia 31 Bom, eu espero que eu ganhe, né? Porque eu tenho que... eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar, velho, você acha? Imagina se eu não ganho nenhum Monça senhora, galera Então, depende de... não, tô brincando Não depende de mim coisa nenhuma Bom, eu tô muito ansioso também pro Pokémon GO Então, vamos entrar logo nessa partida Vamos jogar, porque a gente mata o nosso tempo Se você tem que matar o seu tempo assistindo o vídeo aí, né? E galera, se vocês gostam de Skyward Se querem mais vezes aqui no canal Já deixa aquele likezão maroto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E é isso aí Bom, vou mostrar mais alguns vídeos aí no canal hoje Então, confiram aí E é nóis, galerinha Vou entrar aqui na partida e eu já volto Bom, galerinha, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom, já foi mandar pro meio ali, mano Já foi mandar pro meio ali, beleza Nossa, já peguei um monte de coisa Calma Beleza O duro que eu sou muito largo nessa hora de pegar os itens, galera Essa hora que me mata, velho Opa, tem alguém vindo pro meio Já... não Essa hora que me mata Eu tinha que treinar mais Onde tem os baú e tudo mais, tá ligado? Porque isso que me mata aqui no Skyward, velho Principalmente aqui no Hypixel Que é onde eu tô jogando, né? Ali, ó Ixi, errei tudo Ixi, sentei a bica em tudo Vai, vai, rápido Rápido, rápido, rápido Vamos pro meio Pro meio, meio, meio Meioca Meioca, beleza Chegamos Calma Calma que eu vou fazer uma estratégia aqui, ó Ó Estratégia de Pokémon Go aqui, ó De Pokémon Go Ai, faltou um hit Faltou um hit Mano, eu não vou cortar, velho Mas é tudo coisado, galera Porque eu tenho que mostrar a verdade Eu tenho que ganhar duas partidas Pra esse Pokémon Go Vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá, mano Eu tenho que ganhar pelo Pokémon Go Pelo Pokémon Go Vai, vai, vai Beleza Pegamos alguns desenhos aqui Bons, pelo menos Mentira Eu desisto da minha vida Vamos lá, galera Pra segunda partida Aquela lá não valeu Não foi partida, não Era só uma brincadeirazinha Ninguém viu Ninguém precisava ter visto, né? Ninguém precisava ter visto aquela feiura Ninguém precisava Ninguém precisava Vamos lá Vamos ver o que a gente tem de bom Beleza Espadinha E tem mais um balão aqui embaixo Com as armas Opa Espada Com o Sharp O duro, mano Que a galera tem kit, tá ligado? Eu não tenho nada, mano Eu tenho que jogar mais vezes aqui Entendeu? Tá Ninguém me viu Mentira Mentira que eu errei Agora moeu Agora moeu Agora moeu Agora moeu Agora eu tenho que pegar eles Agora eu tenho que pegar o restinho Agora eu tenho que pegar o restinho aqui, mano Agora eu tenho que... Ai Acalma Acalma Ah, mano Não dá pra matar esses caras, velho Bom, galera Vamos pra segunda partida Ninguém precisava ter visto aquilo Ninguém viu Ninguém viu Ninguém sabe o que aconteceu Mano O duro que é que é essa hora de pegar os itens, galera Eu me mato sozinho, tá ligado? Porque eu sou muito nerd pra pegar os itens E aí eu não consigo, mano Isso que me ferra, mano Isso que me ferra bastante aqui no Sky Wars E eu não encanto, eu não faço nada, tá ligado? Eu preciso estudar um pouquinho mais esse negócio do Sky Wars Eu vou roxar pro meio já Vou roxar pro meio que eu não quero saber de brincadeira hoje, não Não quero saber Não quero saber Tenho raiva de quem sabe, mano Eu vou chegar primeiro no meio O meio que é meu hoje O meio que é meu 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 Aqui Boa, boa, boa Boa, nada demais Vou dar uma olhada aqui Nada demais também Beleza Mais maçã Beleza Estamos com bastante maçã agora, pelo menos Pelo menos estamos com bastante maçã Nossa Senhora Peguei tudo Peguei tudo também agora Peguei tudo Peguei tudo Vem, menininho Vem, menininho Vem no papai Vem no papai Vem, vem, vem Ali, ó Nossa, como que eu errei isso? Nossa, derrubei Derrubei Ótimo Ótimo Hum Tem que tomar cuidado só agora, galera Peguei o meio já Peguei o meio Tá tendo pra nós Ah, esse cara não tá andando assim Nossa, ele me acertou ainda Ixi, minha luz piscou Minha luz piscou Tô com medo Calma Tchau Ah, eu dei impulso nele Eu dei um impulso nele Que filho Tá, mãe Eu vou ficar Tá, mãe não Tá, mano Eu vou ficar aqui no meio Eu vou esperar os baús Voltarem, velho Eu vou fazer isso Aqui, ó O cara vai vir pro pelego Vai vir pro pelego Tchau Ai, não derrubou Tchau Não derrubou Calma que eu vou Arrebentar ele na flecha Mas morreu, 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 morreu Morreu Beleza, ajudei a matar ele pelo menos Tamo junto Beleza Beleza, já acertamos ele pra ficar ligeiro Pra ficar ligeiro Ó aqui, ó Ó o pai Eu vou acertar aqui Eles lá Vou ficar enchendo o saco Deles lá Vou ficar ali, ó Já empurrei mais um ali pra dentro Já vão se matar ali sozinhos também Beleza Tem quantos players? Tem três players E os baús vão ser Voltados daqui um tempinho, né Beleza Beleza, eu vou ficar aqui esperando, cara Eu vou ficar aqui esperando Eu tenho bastante flecha Tenho bastante tudo, mano Tô bem sovão aqui Eu já vou lhe matar aquele cara, velho Eu acho que eu vou lhe matar aquele cara Eu tô com medo dele me matar, mano Vocês não fazem ideia, mano Vocês não fazem ideia Vou colocar uma maçãzinha de boa aqui Uma maçãzinha de bobs Uma maçãzinha de bobs Uma maçãzinha Ai, filho da mãe Então você acha Então você acha que você vai fazer Trap Calma, calma, calma Mentira 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 que ele matou Depois dessa não vai ter Pokémon Go, não Não vai ter, não Agora, galera Eu tenho que ganhar Por todos os jogadores de Pokémon Mano, na moral Aqui, mano Agora eu tô doido, mano Agora eu tô mais louco que o Ash Depois de capturar, mano Um Bubassalto, mano Depois de capturar o Pikachu, mano Sério Eu tô doido agora, mano O bagulho vai ficar bem louco pra vocês, mano O bagulho vai ficar duro que eu não venho com nada, né, mano Os caras vêm tudo full de, mano Eu venho com o Iron, mano Ah, eu tô desistindo da minha vida, mano Olha lá, nem peitoral, mano Nem peitoral eu tenho Nem peitoral eu tenho É só porque eu sou gordo Olha lá Olha lá Olha lá O cara vem full de, mano P4 P8 P8, tá ligado Ah, mano Eu vou ter que incorporar o Ash agora Eu vou ter que incorporar o Ash Colei 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 Aqui tem baú Aqui tem baú Tem não Tem não Mas tem que subir agora, né Verdade Verdade Vamos subir Vamos subir Beleza Colamos Colamos no rolê, mano Colamos no rolê Tem bastante coisa aqui Boa Já pegamos um baúzinho pra nós aqui Zica Vamos ver O papel do Wenderman é bom também Precisava de proteção Proteção, galera Proteção, galera Proteção Ajuda o Wolf Ai, não vai ter proteção O Wolf Ai, aqui tem um baúzinho Vai Proteção Ah, mano Só tem coisa pra arremessar, mano Eu quero uma proteção Opa Tem coisa aqui embaixo Não tem nada aqui embaixo, mano Tá Vamos subir Preciso de proteção, mano Preciso de proteção Ai Olha lá Olha lá Olha lá Ele tem proteção Ele me mata Ai, meu Deus do céu Eu vou endoidar Eu vou endoidar Ai, meu Deus do céu Eu vou Ai, meu Deus do céu Agora é o Pikachu Velho Agora é o Pikachu Bubo assalto Mano, agora é agora Agora é agora Não quero saber Ah, mano Sério Não dá pra brincar mais, não Não dá pra brincar com esses caras, não Velho Nossa Senhora Dá nem pra brincar, velho Nossa Cadê o último baú também Ah, tô irritado com esse jogo Olha lá A armadura pra mim não vem, né A armadura pra mim não vem, né Não Esse jogo tá Tá uma beleza Esse jogo tá uma beleza comigo Tá, tá, tá Tá tudo certo Tá ligado Ah Ah, dá item aqui também Ah Não quero mais brincar Dessa porcaria aqui, não Sério Ah Vou sair fora daqui também Vai Se matem sozinhos aí Ah Se mata sozinhos aí também Não quero saber mais também, não Tchau também Ó Ah, mano Por que vocês me focam, mano Sai fora Sai fora Deixa eu quieto aqui Deixa eu quieto em paz aqui, mano Só quero um Um Pikachu Ai Meu Deus do céu Eu preciso de paciência Senão eu vou arrebentar A cara de alguém Ai, mano Eu não tenho paciência Pra esses negócios não, galera Eu não tenho não Vai, vai Eu vou jogar a última Se não der também não deu Ah, mano Ah, velho Não dá pra brincar não, mano Ah Os caras vêm tudo fudir, mano O rolê Eu venho sem nada Ah, velho Tipo Você acha que você tá jogado na vida Você olha pra mim no Sky Wars Tá ligado Você olha pra mim aqui, mano O cara tá mais jogado que tudo, mano Nossa senhora Tá mais jogado que o Rafão Na série do Wii, mano Nossa senhora Ó lá Ó eu matando sozinho Ó lá Aquele cara tá me olhando Tá me olhando Tá me olhando Não tô curtindo Ah, vai, vai, vai Ai, eu não tô mais com paciência Pra esse jogo Eu não tô com paciência Pra esse jogo Eu não tô com paciência Pra esse jogo Ai, ai Paciência Senhor Misericórdia Nossa Agora eu vim full dima Agora eu vim full dima No rolê Agora eu vim full dima No rolê Agora o bagulho Ia ficar bem louco Ah, por que Que eu nunca venho assim Por que é a primeira vez Que eu venho assim Ó aqui Esse cara aqui, ó Eu vou pular aqui Vou fazer umas merda Ali embaixo Aqui, ó Nossa, eu pulei aonde Eu pera Eu Desisto Não vai ter Pokémon Go no Brasil